Olá, boa tarde a todos. Cláudio da Hidroviana Bali, tudo bem? Tem uma situação nova aqui, a gente também trabalha, galera, com reformas de ofurôs, tá? Eu tenho essa situação aqui, onde eu tinha um cliente aqui, entrou em contato conosco e nos disse que queria fazer a reforma e a restauração do seu ofurô. Aceitamos o desafio e vamos promover uma restauração no ofurô do cliente, né? No qual ele gosta muito e ele gosta muito de usar com a família. E tá aqui, eu vou estar postando algumas fotos e depois eu vou mostrar o trabalho de restauração desse ofurô. Eu vou tirar algumas fotos, colocar aí junto com esse vídeo e aí vocês vão poder ver o estado dele. E depois que terminar essa reforma, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Ou seja, galera, se precisar de reforma aí, retirar, reinstalar o ofurô de vocês, independente do fabricante, conte com a Hidroviana Bali, nós fazemos esse serviço pra vocês e a gente faz com muita dedicação e eu tenho certeza que o resultado final será bem satisfatório. Tá bom? Abraço, obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí